Uma operação que desarticulou quadrilhas de tráfico de drogas que atuavam no Grande Recife. Segundo as investigações, o detento Marlon Ferreira da Silva comandava um dos grupos mesmo cumprindo pena lá no presídio de Guaraçu. E a informação da polícia é que esse detento, ele diz que faz parte da facção criminosa, o Comando Vermelho. Veja. O Alvo Carioca, certo, ele é um presidiário do presídio de Guaraçu. Dentro do presídio de Guaraçu, ele exercia uma função em comando no tráfico torpecentes em Guaraçu, Paulista e Olinda. É um tipo de tráfico muito violento, com domínio de áreas e também vinculado a homicídios. O Alvo Carioca, ele se intitulava como membro da facção do Comando Vermelho em Pernambuco. Por conta disso, nós demos atenção especial a esse grupo para tentar diminuir esse poder. Mas, ao final, foi descoberto que ele usava a prerrogativa do seu Comando Vermelho para conseguir chamar adolescentes, especialmente adolescentes, para trabalhar para ele. Mas, no final, ele não fazia parte desse grupo. Ele, de forma distorcida, ele usava esse status do seu Comando Vermelho para atrair essas mentes, essas mentes jovens que são influenciáveis. Olha, você vai ver a reportagem completa e, durante a operação, a polícia encontrou muita droga, muito dinheiro, maconha guardada na geladeira, né? A gente mostrou aqui a imagem da polícia prendendo a maconha. A maconha dentro da geladeira, ó. A erva aí, deve ser para conservar, né? A gente mostrou aqui dentro da geladeira, né?